Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pencast e a mais um Clube do Livro e o escolhido de hoje é Os 5 Desafios das Equipes, do Patrick Lecione. E esse é um livro bem relevante porque equipe a gente tem em todo lugar, seja no trabalho, seja para fazer algum projeto pessoal, até mesmo um podcast aqui, eu considero a gente uma equipe e nós estamos produzindo isso. E para falar sobre esse livro, estamos aqui eu, Gabriel Rubens, juntamente com Gabriel Lima. Como você está, Gabriel? Opa pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu estou louco para ouvir esse podcast até o final e descobrir como é que eu monto minha equipe de uma maneira bem legal. E aqui também o Vinícius Pasco Antônio. Como você está, Vinícius? E aí pessoal, beleza? Importante eu estar aqui para ensinar vocês como cuidar das equipes, já que eu tenho experiência de vestiário e sei trabalhar com o pessoal. Qual que é a experiência de vestiário que tu tem? Cara, melhor nem comentar. Deixa para o próximo episódio. Esse livro, ele é do autor Patrick Lecione, foi lançado em 2002 e ele é um livro também curtinho, tem só 229 páginas. Ele é dividido em mais ou menos duas partes, assim, né? Que a primeira, ele conta uma historinha, uma historinha de uma nova CEO numa empresa que chega e começa a ver que os executivos não trabalham bem como equipe, né? E para resolver esse problema, ela primeiro passa duas semanas ali só observando as reuniões, sem falar nada, tomando, anotando muita coisa e depois propõe começar a fazer uma série de retiros com eles, com esses executivos, onde ela vai trabalhar nesses problemas, tá? Então, primeiro, a gente vai ter uma historinha muito parecida ali com o monjo executivo, depois vamos ter uma parte mais focada mesmo, onde o Patrick, ele vai falar de quais são os desafios das equipes, né? Até, talvez, traduzindo em inglês, né? Que são disfunções, quais são as disfunções, né? O que que não funciona bem. Vocês já ouviram falar desse livro? Já, já ouviu falar. Eu tenho... O nome dele em inglês, qual que é, Gabriel, que você falou agora? Find the Disfunctions of a Team? Então, cara, eu comprei já ele. Já tô com ele pra ler aqui no Kindle, mas ainda não comecei a ler. Eu ainda não li esse livro, mas como vocês ouviram no episódio do Mochilão, eu tenho um problema com o monjo executivo. Mas tô curioso pra saber a história dessa mulher aí que foi ajudar o time, ficou duas semanas trabalhando como gerente de projeto, ou seja, sem fazer nada, e depois levou o pessoal pra um retiro. Mas, então, vamos começar. Primeiro que eu vou explicar pra vocês que, assim, o Patrick, ele divide as disfunções, assim, no formato de uma pirâmide, né? Que é, que essa pirâmide, eu vou começar falando de cada uma delas por baixo e vou até o topo da pirâmide, e depois eu volto lá no final pra gente revisar todos eles, né? E ele começa a falar que o principal problema, que é a base da pirâmide, é a falta de confiança. Quando ele fala sobre confiança, ele quer dizer ali sobre confiança entre os membros da equipe pra poder ter iterações sinceras e falar dos problemas sem ter que ficar na defensiva, sabe? E não só poder falar dos problemas, mas também poder demonstrar vulnerabilidade sem medo de punição ou retaliação, sabe? Você falar assim, ó, eu não sei fazer isso, eu tenho dificuldade, esse é meu ponto forte, essa é minha fraqueza, e as pessoas conseguiriam terem conversas sinceras em cima disso. Então é isso que ele quer dizer com confiança. E Gabriel Lima, tu que trabalha como tech lead agora, como que tu identifica, ou quais as características que tu consegue ver numa equipe que mostra que eles não têm confiança um no outro? Cara, acho que é um assunto super legal, porque a confiança, ela realmente te deixa à vontade pra você errar. E eu acho que em dias como os que a gente tá vivendo, parece que cada erro fica muito grande ali, né? Ou você sente na obrigação de acertar sempre, talvez seja a melhor definição ali. Dentro do time lá, cara, eu acho que eu percebo quando algumas coisas chegam muito em mim, eu sou uma pessoa bem descentralizadora, acredito eu. E aí quando chegam muito em mim, eu percebo que talvez eles não estejam tendo confiança neles mesmos, ou nas outras pessoas, pra revisar alguma coisa, ou pra provar alguma coisa. Então, eu sempre tento incentivar bastante as pessoas do time lá, a eles revisarem as coisas uns com os outros até. E isso vai acabando criando laços, né? Isso acaba criando laços entre eles também, né? Porque eles sabem que podem mostrar as coisas que eles fizeram pras pessoas que trabalham junto com eles. E tá tranquilo, as pessoas que também revisaram, um dia vão fazer alguma coisa e vão mostrar pra eles. Acho que isso acaba criando um certo relacionamento, uma certa confiança entre eles. É isso mesmo. E até acrescentando aqui sobre outras coisas que ele fala sobre a confiança, que quando a gente não tem confiança, a gente acaba por não perguntar e tirar conclusões, né? Ou ter opiniões e interpretar as pessoas de forma errada. Na verdade, a gente interpreta errado porque a gente desconfia dele, né? Das boas atitudes. E Vinícius, como que tu acha que seria uma abordagem boa pra melhorar? Tu tá chegando no time agora, qual que seria uma abordagem boa pra ajudar esse time novo a criar mais confiança entre eles? Uma coisa muito importante é tentar criar laços com o pessoal, não só no trabalho, mas fora também. Tentar achar algum ponto em comum, alguma coisa que você gosta de fazer pra mostrar pras pessoas. Porque você trabalha com pessoas no fim do dia, então é muito importante que elas confiem em você e tenham algum laço. E mostra que você também erra, que elas podem... que você também precisa dar confiança a elas. Uma coisa muito legal de estar trabalhando aqui na Alemanha é que é um pouco diferente do Brasil porque a gente é mais direto aqui. Então a gente tem mais transparência, digamos assim, de falar quando tá errado, de falar quando não acha que uma coisa tá certa. E isso é um ponto positivo também porque a gente se permite, como o Gabriel Lima falou, de ser mais vulnerável e mostrar, cara, eu não concordo muito com esse estilo que você tá trabalhando. Eu acho legal a gente tentar outra coisa e vamos ver se a gente consegue resolver e ter a próxima semana, próximas duas semanas, a gente ver se teve algum efeito ou não. Então eu tentaria achar algum ponto em comum pra criar laço entre os pares e sempre transparência e ser o mais direto possível, na medida do possível, né? Porque às vezes também, eu não sei se o livro fala sobre isso, mas tem pessoas que não são tão confortáveis com esse tipo de approach. Rubens, eu pensei agora que durante o seu trabalho, você já vivenciou nos times que você trabalhava lá alguma falta de confiança entre as pessoas e através do seu trabalho você conseguiu fazer isso mudar um pouco? Como é que foi a tua experiência também com esse tema, assim, nos times que você já trabalhou? Sim, sim, várias vezes. Eu acho que a melhor história que eu tenho pra contar sobre isso não é nem minha, mas é uma que me chama muita atenção, que foi um colega de trabalho meu, que ele via que também faltava um pouco de confiança na equipe, porque às vezes as pessoas reclamavam pra ele, sabe? Ele era Scrum Master, tipo, ele era Scrum Master, também era líder da equipe, né? E ele fez uma, tipo, uma reunião retrospectiva pras pessoas poderem contar um pouco, só que o que ele fez foi, é, cada um vai contar um pouco da sua vida. E ele deixou isso muito aberto pra que cada um só falasse o que quiser, sabe? Só falasse, ó, eu tenho um filho, esposa, acabou, tava ok. Ele falou, todo mundo fica aberto. E o que acontecia? Nesse time as pessoas reclamavam que um cara chegava atrasado e saia às vezes do nada, que outro não terminava o trabalho e sexta-feira saia embora cedo, outro não tinha comprometimento, enfim, tava todos eles assim, apesar que tinha um grupinho, e os outros todos eles tavam com, tinha um pouco de picuinha, né, entre eles. E nessa, quando eles foram começar a contar, o primeiro que falou, falou assim, cara, é, vou contar um pouco da minha vida aqui, que é, é, minha sogra teve câncer, tá se recuperando, mas eu ainda tenho que ir com ela pro hospital, então eu tenho que correr pra buscar ela no final do trabalho, né, e minha esposa tá com suspeita, então de manhã também eu tô tentando não deixar ela cansada, vou levar minha filha, corro, volto, e assim por diante, só pra explicar um, e outro também tava com problema. E no momento que eles falaram, todo mundo ficou um pouco chocado, sabe, e os caras ficaram assim, cara, porque tu nunca falou isso, sabe, tipo, é por isso que tu vai embora cedo e tu chega aqui atrasado, às vezes some, e eu falo, é, e aí eles ficaram nessa assim, ah, cara, pô, que merda, mas como a gente pode te cobrir, sabe, e já começou assim a conversa, e depois eles cobriram algumas coisas, e foi simples, dali eles saíram com a ação de que, é, esse cara faria um horário diferente, depois continuaria de casa, mas como eles tinham certos plantões ali pela tarde, alguém sempre cobriu ele, esse cara não fazia mais plantão, Mas não foi só isso, foram vários probleminhas que eles estavam passando, e o problema de relacionamento é aquela, a tempestade perfeita, né, nesse caso, você tinha três pessoas com problemas pessoais, que tava afetando o trabalho, mas ninguém sentia vontade pra falar, e por essa dinâmica em si, todo mundo acabou se abrindo, e funcionou. Então, é uma coisa que eu já vi acontecer, e já passei também, e normalmente eu tento sempre ir por essa de conhecer mais as pessoas, porque, tu tem coragem de falar e falar, cara, mas por que tu sai cedo toda hora? Se tu não tem confiança pra falar, tu não fala, né, e depois tu tem, tu pergunta e eu quero responder, pô, não sabia se tava atrapalhando. Eu já vivenciei muitos casos onde eu não tinha essa abertura com o meu gerente, e hoje, como, 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 não gosto de falar como gerente, vai, mas como líder, eu, eu gosto de passar essa confiança de que eles têm essa, essa total abertura pra ser sincero comigo o tempo todo. Às vezes eu, eu até sou sincero também sobre coisas que eu preciso fazer no dia, pra eles saberem que é normal, que eu também tenho um exame pra fazer no meio do dia, que eu também preciso sair mais cedo em alguns momentos, pra tornar isso normal pra eles também, né, as sensações que eu tinha, antigamente, era que, ah, meu líder nunca faz isso, ele nunca fala que ele tá com algum problema, por que que eu vou falar, sabe, então, às vezes eu fazendo, também é aquele negócio da liderança pelo exemplo, né, essa atitude de eu fazer algumas vezes ajudou a eles a também fazerem isso. E no livro ele também tem, tipo, qual que é o papel do líder, né, no final de cada uma dessas disfunções, eu não trouxe aqui, mas por coincidência nessa, eu trouxe, que ele fala que o papel do líder também é demonstrar fraqueza e criar um ambiente que as pessoas possam mostrar vulnerabilidade, problemas, dificuldades e até as forças que ela tem, sem ser julgada, sabe, então, esse que deveria ser o papel do líder, mas até voltando aqui, porque no livro ele sempre traz algumas soluções, né, pra tudo isso, e o que ele fala mesmo sobre a confiança é que a confiança é uma coisa que tu tem que construir com o tempo, né, e um exercício pra isso é que as pessoas contam a história, ele fala assim, né, tem um exercício de histórias pessoais, que cada membro da equipe vai só falar um pouco da vida dele, né, tipo, claro que isso depende, tem pessoas que sentem menos à vontade, mas falam menos, mas é basicamente o que eu falei desse meu amigo, né, desse colega de trabalho que eu tinha, que isso vai mostrando que ali tem uma outra pessoa, que às vezes tu tem um conflito com ela, é, porque vocês têm ideia diferente, mas ninguém fala, mas é uma outra pessoa que tu pode conversar, que tem uma vida ali depois, que gosta de coisas que talvez tu vai descobrindo que tem em comum, tá, e um outro exercício que ele fala também é um que ele chama de eficiência da equipe, em que você coloca todo mundo numa sala, assim, de certa forma, e todo mundo vai ter que pensar numa qualidade de cada uma das pessoas, tá, então vamos supor que estamos aqui nós três, eu falaria o que que tu tem de qualidade, Gabriel Lima, e o que que tu poderia talvez melhorar, em prol de beneficiar a equipe, e depois falaria pro Vinícius, as duas coisas e depois rodaria, sabe, dependendo se o nível de confiança e de que as pessoas têm entre elas for muito baixo, talvez falaria só da qualidade pra começar, sabe, então são exercícios que ajudam as pessoas a se conhecer mais, outra coisa que ele também fala é sobre, não sei se vocês já viram esses testes de personalidades, sabe, e no meu time nós já fizemos alguns deles, na verdade, e gera discussões bem boas, o importante é deixar claro pra todo mundo que não é determinístico, não é porque tá, os testes tá escrito isso que você é assim, pronto, porque se você for fazer o teste várias vezes ele vai mudando o resultado, porque você muda, mas isso te ajuda a entender, sabe, olhar pra, ah, esse cara é mais direto, sabe, então eu acho que esse teste todo mundo olhar pra eles, gera discussões, e eu acho que as discussões é muito mais importante do que o teste diz ali. Mas legal, cara, é o que a gente falou no começo mesmo, em se permitir ser vulnerável, em tentar achar um ponto em comum com os seus colegas, pares, porque no final do dia a gente tá trabalhando com pessoas, e muito bacana essa história que tu falou, que teu colega passou, que é bom pra gente refletir e sempre tentar pensar em como você, o que você faria se estivesse no lugar do outro, aquele esquema de calçar os sapatos do outro e dar o benefício da dúvida, né. No correria do dia a dia, no trabalho, a gente às vezes esquece isso, mas é muito importante pra ter um convívio bom, um ambiente de trabalho saudável, que a gente possa produzir e se sentir mais confortável pra ser mais eficiente. É isso. Uma coisa que eu gosto de fazer sempre com os times que eu trabalho, e eu tô fazendo com o meu time atualmente, porque a gente mudou muito, é uma ferramenta chamada de Personal Map, sabe, se você procurar sobre gestão 3.0, Personal Maps, é muito fácil, ele vai ter lá oito perguntas, como tipo hobbies, família, casa, só palavras, e a partir daí, você consegue fazer isso no one-on-one ou em grupo, a gente tá fazendo em grupo. Cada um fala aquele assunto, e quando tu olha a casa, cada um responde de uma forma, sabe. E eu acho que é uma das ferramentas mais legais, pra mim, uma das minhas preferidas pra conversar e pra conhecer as pessoas, principalmente quando tu tem uma equipe nova, assim, ou chega alguém novo, eu gosto de refazer ele, o próprio disque, enfim. Qualquer coisa que a gente dê a oportunidade de conversar e de entender quem é aquela pessoa ali, teu colega de trabalho, ajuda. E é legal porque eu acho que, pelo que eu percebi, essa não tem certo e errado, né, então as pessoas, elas não ficam com medo de falar, porque quando vai perguntar qual é o teu hobby, não tem resposta, certo? Então é um bom jeito de quebrar o gelo, de tentar construir uma relação saudável pro trabalho, né. Vamos pro próximo, e eu queria perguntar, Vinícius, quando a gente fala de conflito, é o conflito uma coisa boa ou ruim, no teu ponto de vista? Pra mim, depende muito de quem tá nesse conflito. Se são duas pessoas que têm a mente aberta e estão dispostas a achar uma solução, eu acho que é muito bom ter esse choque de ideias e ter essas antíteses. Agora, se são duas pessoas mais cabeçaduras, que querem só mostrar que estão certas ou que não têm a real intenção de achar uma solução boa pros dois, eu acho que é ruim que só desgaste e só destrói as relações. É isso mesmo. A segunda disfunção, né, se chama medo de conflito e é realmente nisso, que ele tá relacionado também com a falta de confiança. As pessoas começam a evitar conflitos, sabe? E até na historinha que ele conta no livro, uma das pessoas evita conflito porque é um pouco mais tímida, não gosta de falar em público, sabe? Não quer discordar ou sabe que a outra pessoa vai reagir de forma errada. Mas quando a gente fala de conflito aqui, a gente tá falando sobre conflito de ideias, conflitos de ideias e não ataques pessoais, sabe? É você discutir o porquê você pensa assim e o porquê você quer essa solução. E aí, até acrescentando nisso, aquele podcast que eu já comentei algumas vezes, o Work Life with Adam Grant, ele tem um episódio em inglês, né, que o nome é The Science of Productive Conflict. É um episódio sensacional que ele destrinde um pouco mais. Só que nesse episódio ele chama diferente que ele chama de conflito de tarefa versus conflito de relacionamento. Onde conflito de tarefa são duas pessoas discutindo sobre uma solução, um problema ou uma decisão. E isso é muito necessário e produtivo, sabe? Ele fala pra evitar que ele agree to disagree. E o conflito de relacionamento, normalmente, é um pouco mais tóxico, né? A não ser que você esteja falando de como cada um age, ou qual a personalidade, como comunicar, se for só pra criticar como uma pessoa fala. É o tipo de conflito que não ajuda em nada. Então, ele fala que incentiva muito o conflito sobre tarefas e que o Patrick acaba chamando de conflito de ideias. E, Gabriel Lima, pra ti, quais são os problemas quando a equipe evita conflitos? Nossa, eu vejo muitos problemas. Porque acho que quando a gente deixa de considerar conflitos, a gente, necessariamente, tá abrindo mão da qualidade. Tá abrindo mão de poder melhorar aquele produto como um todo em algum momento. Assim, eu acho que conflito encaixa em muitos momentos da vida de um líder. Pra dar um feedback, por exemplo, a gente precisa, às vezes, entrar em alguns conflitos, do tipo, ó, essa maneira que você passou essa ideia não foi a ideal, porque causou isso, isso e isso, e as pessoas reagiram dessa forma e tal. Então, eu vejo que existe essa... até essa capacidade de dar o feedback de uma forma mais adequada, que envolve conflito. quando você vai discutir mesmo alguma ideia e algum modelo envolve conflitos, às vezes. Então, acho que dependendo da maneira como você lida com isso, e se você decide não lidar com conflitos zero, assim, não vou entrar em conflito nunca na vida, acho que a qualidade sai perdendo, assim, na minha opinião. Sim, é isso. O Patrick, ele dá alguns exemplos a mais, né, que, tipo, quando você começa a evitar conflito, você pode evitar questões que são contra as diversas, mas que, às vezes, são necessárias ou fundamentais pro sucesso da equipe, né? Ou tu pode deixar de explorar opiniões de outras pessoas, né, porque alguém não quer falar pra evitar conflito, e, às vezes, até tu acaba gastando muita energia em administrar o risco de como tu vai falar, de como vai interpretar, sabe, e vem direto ao ponto. O que não é sempre ruim, mas que acaba fazendo com que as coisas demorem um pouco mais. E aí, o Patrick já vai pra... Também fala um pouco das soluções que a gente pode dar pra evitar esse medo de conflito. Ele traz alguns exercícios também. Um deles ele chama de mineradores, que é a gente colocar um membro da equipe, que ele vai ser uma pessoa que vai ficar ligada nos conflitos que podem ter sido evitados, tá, sabe? E ele vai assumir esse papel. Ele vai ser alguém que vai trazer à tona isso, ó, peraí. Tu queria falar alguma coisa, não é? Ô, Vinícius, parece que tu não concorda muito. Tu quer explicar o porquê? Sabe? Então, alguém ativamente vai fazer esse papel. Esse papel rodaria pra que todo mundo tivesse a mesma percepção de ficar atento a isso, de trazer à tona esse conflito. Só que, pra isso funcionar... É o famoso Esquerinho, né? É o famoso Esquerinho. É o famoso Esquerinho. É o famoso Esquerinho, né? Só que pra isso funcionar, pro Esquerinho conseguir trazer esse conflito à tona, tem que ter um acordo com a equipe inteira, sabe? Porque senão as pessoas podem achar ruim e isso também acabaria mais prejudicando do que ajudando. E outra coisa que ele chama de permissão em tempo real, que é fazer um acordo com a equipe pra que todo mundo lembre que, ó, vamos parar de evitar conflitos e discordância, sabe? Então, tem um acordo claro. Então, quando alguém tiver essa postura de evitar, alguém teria que tentar lembrar essa pessoa de que o conflito não é pra ser evitado, discordância também não. Ataques pessoais sim, mas o conflito de ideias, ele deve emergir e ser resolvidos. E assim, a gente vai pra próxima. É importante lembrar que essas coisas estão ligadas, né? Que é a falta de confiança, o meio de conflito, e a gente vai pra próxima, né? Subindo mais um pouco na pirâmide, que é a falta de comprometimento. Ela tá totalmente ligada com o conflito, porque se você não tem clareza das coisas que você precisa fazer, é mais difícil se comprometer. E principalmente, se você não consegue expor suas ideias, sabe? Porque você tá evitando o conflito e tá evitando falar o que tu pensa, é mais difícil de se comprometer pelo que as outras pessoas decidem, sabe? Então, por isso, debater ideias e evitar o conflito é importante. E a falta de comprometimento acaba gerando alguns problemas, né? Que é, ela acaba criando ambiguidade, sabe? Porque cada um entende uma coisa, ninguém se compromete e cada um vai pra uma direção diferente. Cada um troca a prioridade de forma muito mais fácil, tá? E ainda acaba acarretando a volta em discussões várias vezes, sabe? Falar assim, galera, mas a gente não combinou tal coisa? E as pessoas falam assim, não, não foi bem o que a gente combinou, eu não sabia disso, sabe? Porque não tem o compromisso claro, porque nem todo mundo se comprometeu, porque nem todo mundo falou o que pensava sobre o assunto, sabe? Então, por isso que é importante não evitar o conflito, falar o que que pensa e se comprometer. E quando a gente pensa em se comprometer, é assim, principalmente quando a gente fala em dinâmica de grupo, né? Você não tem que concordar com tudo, mas a gente tem que discutir até eu entender, a gente chegar num ponto que incomum, não um consenso, porque nem sempre vai ter um consenso, mas uma hora que a gente fala assim, tá bom, vamos seguir a tua ideia, tá todo mundo junto nessa, sabe? Você não vai ser o cara que vai falar assim, ah, falei que não ia dar certo. E é isso que a clareza e entrar no conflito e discutir até chegar num, não num consenso forçado, mas assim, essa é a nossa direção, sabe? Então vamos seguir com ela. Vinícius, tu já chegou a sentir algum comportamento de falta de comprometimento nas tuas equipes? Cara, eu já senti, a gente tava falando sobre isso hoje até no trabalho, a gente teve um workshop sobre gestão de tempo e eu tinha que ter visto esse, ter feito esse podcast ontem, ia ser muito melhor, porque a gente tava tentando entrar num senso comum em como melhora o nosso ambiente de trabalho e tava claramente, tava pra ver que nem todo mundo tava expondo as opiniões, faltou um minerador com certeza nessa reunião e você percebe que quando a pessoa não expõe a opinião dela, ela não se sente muito parte do time e aí quando ela não se sente muito parte do time da solução, é muito mais difícil ela se comprometer e aí eles não se comprometem não só com as tarefas, mas com as ideias que a equipe sugeriu que foi que aconteceu hoje e aí eu não sei se ele fala isso no livro, mas é muito comum depois da reunião pares se juntarem pra conversar e falar puta, eu podia ter feito tal, tal coisa e aí a gente fica pensando cara, por que tu não falou isso na reunião onde tava todo mundo lá pra discutir sobre isso? Então acho que tem muito a ver e acontece, é normal acontecer e é legal a gente ter essa awareness e tentar trazer pro nosso dia a dia pra tentar ser esse minerador ou tentar ser uma pessoa pra influenciar positivamente a equipe eu acho que tu, Gabriel como agile coach trabalha diretamente com gestão de pessoas o Gabriel Lima como líder técnico devem ter bem mais experiências do que eu e pra poder ajudar o pessoal que tá escutando a gente também acho muito válido E tem alguns momentos que assim se o isqueirinho não for oficialmente escolhido ele acaba sendo meio chato, né não? Isso, tu lembra daquela pirâmide? Sabe? É por isso que ela é importante tu tem que ter ali já a confiança nas pessoas tu tem que criar um ambiente onde o conflito seja resolvido e aí tu consegue começar a chegar nesse comprometimento, né? Mas é isso mesmo que tu falou se tu não tem uma corda vocês não sabem como o jogo funciona tu não vai se comprometer com isso eu não me comprometo a agir bem quando alguém tiver falando Gabriel tu não tá dando tua opinião eu sinto que tu tá incomodado tu quer expressar por que tu tá incomodado sabe? Então realmente a gente precisa tentar seguir e a base ali é a confiança e aí quando a gente começa a passar pra parte da solução ele já vai trazendo coisas como é muito importante pra gente ter o comprometido de todo ter clareza do que a gente tá se comprometendo sabe? Sabe aquelas pessoas que às vezes ficam insistindo então pessoal a gente tá se comprometendo sobre isso aqui eu faço volta e me eu faço esse papel sabe? de fazer isso assim mas em todos os times que eu passo porque eu sinto que às vezes as pessoas vão pra direção diferente mas não porque não se comprometeram porque todo mundo se comprometeu em coisas diferentes sabe? Nem todo mundo parou e olhou e eu acho que isso é muito comum de acontecer aconteceu com a gente no podcast já algumas vezes né? Acontece comigo no trabalho hoje de a gente combina depois cada um fez uma coisa e quando a gente vai ver assim ah não mas eu entendi coisa diferente então o Patrick até fala no livro de reforçar o que a gente tá se comprometendo não cair na tentação de ter que alcançar consenso sabe? Consenso a gente não vai alcançar sempre a gente tem que alcançar é coesão todo mundo debatou ideia o que a gente quer fazer é isso então tá bom essas outras ideias a gente pode acessar depois mas o que a gente tá se comprometendo agora é fazer isso aqui eu tenho bastante dificuldade em e às vezes falar assim putz vamos seguir mesmo sem um consenso geral de todo mundo no time foi uma coisa que eu mudei assim quando eu comecei a liderar o time a pensar é realmente não dá pra ter o 100% win de todo mundo sabe? precisa ter um ponto em comum ali e achar uma forma que todo mundo democraticamente ali achou que seria melhor mas o outro vai ter divergência ali de ideia mas o mais importante é essa pessoa deu opinião pelo menos ela tá ok com aquela ideia que não foi 100% a dela mas tá próxima ali é isso eu vou te falar que no geral eu fico feliz de saber que o que eu tô falando tá sendo levado em consideração sabe? eu acho que quando eu trabalho em equipe normalmente eu não quero que seja a minha ideia eu quero falar do que eu penso sobre aquilo pra ser colocado na mesa também e a gente vai decidir e eu acho que uma vez decidido a gente tem que ter o comprometimento de todo mundo que a gente vai fazer o melhor pra alcançar aquilo esse pra mim acho que é o mais importante e é legal que o Patrick reforça muito no livro e como solução ele traz aqui pelo menos eu anotei duas coisas que é uma que ele chama de mensagem em massa que é ao final do comprometimento rever todos os pontos e ir confirmando pessoal é isso aqui que você entendeu então é isso que você entendeu então é isso tá todo mundo de acordo então vamos seguir sabe? porque é na hora que alguém pode falar mas não foi bem isso que eu entendi ou alguém fala ah não mas com essa frase tu quer dizer tal coisa sabe? porque ali tu passa um pente fino de todo mundo entendeu isso outras ideias por enquanto não vão ser não vão ser não vão ser levadas para frente mas pode ser que a gente vai usar depois mas por enquanto esse é o nosso compromisso de grupo outra coisa que ele também fala é o que ele chama de contingência e análise do pior cenário possível eu já vi isso em algum TED Talk também que é às vezes você sente que alguém está incomodado tipo isso não vai dar certo isso não vai dar certo e no meu trabalho o head da minha área minha manager já fizeram isso algumas vezes e eu achei bem interessante que é a gente quer tomar uma decisão a gente não consegue chegar no consenso a gente como equipe não precisa chegar no consenso mas quando todo mundo diverge é difícil chegar em alguma coisa e aí alguém perguntar assim tá se a gente testar a ideia X qual que é o pior cenário possível sabe e acho que isso começa a mostrar que não é tão ruim testar essa coisa começa a pensar assim putz é verdade e se a gente testar e estiver errado quão custoso é pra voltar a gente fala é não é nada é só mudar então vamos testar isso e acaba a discussão sabe e eu achei bem parecido com o que ele fala no livro também que é então pensar em qual que é o pior cenário possível e o que dá pra fazer às vezes descartar uma ideia que pode ser muito radical porque assim falar não vamos testar isso agora vamos testar o que é mais fácil que a gente consegue testar em um, dois dias ou só fazer isso se estiver ruim a gente volta e analisa sabe então é outra forma também de fazer com que as pessoas que estão incomodadas se sintam mais à vontade e falam ah não é verdade dá pra testar isso e assim conseguir o comprometimento de todos e assim a gente vai pra quarta disfunção né o quarto problema que é evitar responsabilizar os outros e atenção aqui o problema não é responsabilizar os outros é evitar e por que Vinícius tu acha que evitar responsabilizar os outros é ruim porque todo mundo tem que ser responsável pelas coisas que eles fazem e quando todo mundo se compromete quando a gente tem todos os outros pontos da pirâmide já certos confiança transparência comprometimento não tem por que não responsabilizar não é apontar o dedo falar que você tem errado você é o pior cara do time mas é olhar e poder ter a humildade de assumir que errou o que que dá pra gente aprender com esse erro e bola pra frente aprender e melhorar na próxima porque também quando ninguém é responsável fica mais difícil de resolver o problema eu acredito mas eu acho que as vezes a maioria das vezes aqui no podcast por exemplo a culpa é do Gabriel Lima só queria deixar esse ponto bem claro e é isso mesmo Vinícius na real assim tu basicamente falou as minhas anotações é é isso mesmo que ele fala no livro que só que eu vou um pouco além que sim precisa ter clareza e ter comprometimento então ele até fala que essas disfunções elas estão conectadas tu precisa ter clareza e comprometimento e tu tendo comprometimento tu acaba se sentindo um pouco mais mais a vontade pra cobrar as pessoas e o medo de responsabilizar os outros vai bem nessa linha de que tu num time assim que vocês fizeram um acordo você tem que se sentir à vontade pra falar assim cara isso aqui não tá como a gente falou sabe não foi isso que a gente comprometeu tipo não é que você tá falando do cara você tá falando do trabalho que ele fez ali que tá diferente do que vocês comprometeram e pode gerar uma discussão de talvez eu entendi errado mas se você deixar passar você vai ficar com um erro que alguém vai cometer ou vai fazer um trabalho mal feito perante o grupo e tu tá só protelando isso e você fica mal com aquilo sabe então ele fala que equipes vamos dizer assim maduras eles conseguem chamar a atenção um do outro sem falar do pessoal tá falando assim isso aqui não é o caso de comprometeu não é você é isso aqui e essa tese que a gente tem que fazer de uma forma melhor e ele comenta muito sobre aquela peer pressure sabe que acaba ajudando a elevar o nível do time que é eu sei que esse cara aqui ele faz bem eu sei que esse cara vai me cobrar pra fazer bem eu sei que ele vai dar o melhor então deixa eu dar o meu melhor também por isso que evitar responsabilizar os outros não achar culpado ele também é uma disfunção ainda falando um pouco assim do que evitar responsabilizar os outros pode causar na equipe pode causar até o que eu até acabei comentando aqui atrás que foi sobre ressentimento as pessoas vão olhar assim e falar cara a gente combinou de fazer isso dessa forma esse cara não tá fazendo clássico de desenvolvedores que é tem que fazer teste e o cara deixar passar tem que passar pelo code review alguém deixa eu passar tu fica quieto tu fica com aquilo ele tá atrapalhando o código tá dificultando as coisas e isso em qualquer lugar qualquer tipo de trabalho então é importante tu falar pra não ficar isso vai fazer também com que as pessoas ou a equipe perca prazos fundamentais porque a falta de qualidade ou a falta de seguir o que foi comprometido vai trazer retrabalho outra coisa que acontece que acaba sendo um problema pra equipe quando as pessoas não conseguem responsabilizar os outros é que isso acaba sobrando pra o líder que as vezes é o chefe ou o líder é um líder informal um fardo injusto de sempre ser ele que vai ter que cobrar a disciplina ou a qualidade dos outros sabe então esse é um dos problemas de quando não tem então por isso que a gente precisa criar confiança e essa responsabilização do outro essa pressão dos pares ela tem que vir de todos os lados porque senão fica sempre pra uma pessoa fazer isso e aí trazendo pro campo da solução o Patrick ele traz alguns exemplos aqui do que dá pra fazer um deles ele chama de publicação de objetivos e padrões sabe que ele fala que um um inimigo do ato de responsabilizar é a ambiguidade então se a gente deixar muito claro o que a gente espera e ter os acordos explícitos claros escritos em algum lugar sabe ajuda muito a todo mundo entender qual que é o padrão porque quando tu tem escrito uma coisa você tem você manda por mensagem eu gosto muito no trabalho de mandar pro Slack sabe tipo acabar a reunião mandar pro Slack porque as vezes tu vai falar com um cara e o cara vai falar não foi isso sabe não foi isso que eu falei é mais fácil e não tem problema só que eu acho que é mais fácil a gente olhar pra algum lugar e falar cara foi isso que eu escrevi e não foi isso que tu quis dizer então beleza mas vamos melhorar na próxima pra gente não ter essa ambiguidade novamente sabe então tu tem um acordo explícito e escrito em algum lugar ajuda outra coisa que ele fala também que é mais simples ainda é revisão de progresso simples que é não esperar até o final para as pessoas entenderem qual o trabalho que você está fazendo é vocês irem fazendo com uma cadência maior só falar o que eu estou fazendo porque se não for o que a gente espera da equipe a gente já sabe antes da pessoa acabar e acabar gerando menos ressentimento e eu acho que isso pra todo mundo que trabalha com software encaixa muito com reuniões diárias com as retras são coisas que a gente vai fazendo pra inspecionar tem uma cadência pra ir vendo como o trabalho tá indo e ele também fala que ajuda muito a gente recompensar a equipe como um todo as recompensas individuais às vezes atrapalham um pouco nisso porque quando a equipe toda vai ser recompensada pelo trabalho da equipe toda as pessoas se puxam isso me lembra muito um caso que eu trabalhei com uma equipe que tinha desenvolvedores iOS e Android e às vezes aconteceu do cara do Android que falou acabei minha sprint sabe acabei o que eu tinha que fazer eu falei tu acabou não o time não acabou ele não mas o que eu vou fazer eu falei cara não sei é muito ruim tu passar sem mais sabe eu falei e tu falando na frente dos caras sabe que estão se matando pra terminar a gente tem que ser uma equipe a gente acabou todo mundo não acabou ninguém sabe tenta ver com ele se dá pra tu ajudar se não dá tu já fez teu papel sabe mas tu não pode chegar assim e falar acabei sabe porque passa uma imagem bem ruim e eu acho que é legal tu até falar com os caras lá porque talvez pode ficar ruim pra ti essa imagem que tu passou de falar você já acabei meu sprint tipo com dois ele falou acabei meu sprint dois dias adiantado é o babaca famoso babaca né tem muito isso daí no mercado é na real é eu conheço o cara eu acho que ele foi mais inocente sacou porque assim que eu falei ele ficou pô será que os caras acharam isso e foi lá ajudar e ajudou os caras fazendo teste sacou tu falou essa solução que o Patrick deu descrever de todo mundo ajudar só que aí não pode ser um problema porque tem tem uns estudos que mostram que em bairros por exemplo que você tem mais moradores é mais fácil de ter assalto ou estupro ou algum crime porque quando mais de uma pessoa responsável por ligar pra polícia você pensa puta eu tô aqui tem mais gente que pode ligar que pode ajudar não pode também dar essa sensação de que cara o Gabriel Lima não tá fazendo as coisas mas tem mais três pares meus aqui que podem cobrar então eu lavo minhas mãos alguém do time vai fazer tem algum jeito de mitigar de resolver esse problema ou não chega a ser um problema nesses casos de times maduros o que tu tá falando é sobre a individualização né tipo cachorro sem dona aquela coisa de que eu já vi até num livro talvez a gente leu o mesmo livro que ele fala assim se tu pedir ajuda no meio de uma rua lotada é menos provável de que se tu olhar pra uma pessoa e falar cara você me ajuda sabe tipo se tiver tendo um infarto no livro o cara até indica que é melhor tu individualizar isso porque mas acho que são coisas um pouco diferentes aqui a gente tá falando de acordos vamos pensar no podcast mesmo se a gente falar assim ó é precisamos ter todo mundo com o áudio com boa qualidade sacou e tu ter isso escrito e falar assim galera vamos combinar que tu pode não ter uma luz boa mas o teu microfone tem que ter um áudio bom é fácil a gente chegar na hora de gravar e falar assim pô fulano esse microfone aí teu não dá né não dá pra usar o som do noite a gente não combinou isso sacou não é que assim não é a responsabilidade de uma tarefa de uma pessoa só porque cachorro sem dono morre de fome é tem acordo coletivo que todo mundo tem que seguir escrito tipo faz sentido a diferença faz mais sentido e assim a gente vem pra última né só revisando o que a gente já passou até então né que tem ali na base da pirâmide que é a falta de confiança depois dela vem o medo de conflito a falta de comprometimento e evitar responsabilizar os outros e assim a gente passa pra última que se chama falta de atenção aos resultados e uma coisa que acaba evidenciando muito essa falta de atenção aos resultados é quando as pessoas da equipe param de se preocupar com o resultado e o objetivo coletivo e começam a cuidar dos seus objetivos ou individuais tá então a equipe para de pensar no que a gente precisa alcançar onde a gente tem que chegar pra cuidar do seu próprio objetivo então eu acho que pra exemplificar isso dá pra gente falar um pouco sobre o futebol né se a gente pensar se tem um time de futebol qual que é o objetivo principal ganhar um campeonato longo prazo qual que é o objetivo de curto prazo ganhar um próximo jogo certo então se você tiver alguém do time que tá mais preocupado em se destacar em fazer mais gols às vezes isso não vai ajudar tua equipe né isso vai ajudar a própria pessoa que pode atrapalhar a equipe tá e o Patrick ele até fala que dois problemas que acontecem isso é o problema de ego e status né com status ele tem fala de dois status da equipe e o status individual o que que é o status da equipe é onde os membros da equipe começam a estar satisfeitos só pra fazer parte dela entende o que é o problema disso é só você fazer parte da equipe é muito bom e você deveria estar feliz com isso mas esse não tem que ser o teu objetivo ali teu objetivo é ganhar o campeonato sabe tu tá num time só por tá e você trabalhar pra se manter nesse time não é a melhor forma de você ajudar você ganhar o campeonato é a melhor forma de você se manter também no time entende e o status individual é ainda pior que isso que é o único foco que você tem é em jogar bem não em ganhar o jogo e ganhar o campeonato tá então o problema de status ele acaba atrapalhando a você não focar no objetivo principal é o cara que só quer fazer gol e não se preocupa em marcar né pra ajudar o time pra ele tanto faz se perder de 5 a 4 se ele fizer os 4 gols ele vai ganhar o artilheiro no fim da temporada mas o time não vai ganhar nada é mais ou menos isso o cara forminha individualista isso é sempre o resultado de todas aquelas outras disfunções que a gente falou né então por isso que é importante ter confiança pra falar é importante ter o conflito é importante deixar claro qual que é o objetivo e que todo mundo siga esse objetivo sempre e se alguém deixar de seguir que a gente consiga se cobrar e como resultado dessa falta de atenção aos resultados a gente vai ter uma equipe que ela fica estagnada e não pro grid né porque as pessoas não estão pensando no objetivo principal e tentando seguir ele é um tipo de de time que raramente vai surpreender os seus concorrentes né se a gente pensar na empresa concorrente se a gente pensar num time a gente pode pensar em outra equipe de futebol e o principal delas é que ela perde o foco facilmente porque o foco individual ele sobressai na equipe né e eu acho que o que me lembra até um pouco disso é as vezes que eu já trabalhei com pessoas muito boas muito boas mesmo tecnicamente mas que atrapalhavam a equipe sabe porque ela tava preocupada em ela em ela fazer mais coisa em ela mostrar que sabia e ela acabar em vez de ajudar as pessoas sabe então é uma pessoa que tinha um foco muito nela e ela era muito boa mas ela não tava ajudando a equipe como um todo tá bom e vamos lá o que o Patrick fala que pode ajudar a equipe a manter a atenção no resultado é um pouco parecido com o que a gente já falou aqui né que é ter uma declaração pública dos resultados sabe deixar público qual que é o objetivo desse time e tu como time deixar público pra fora eu digo assim sabe não só entre vocês mas falar assim é empresa né esse é um time da empresa X e esse time aqui vai deixar claro onde ele quer chegar nos próximos meses sabe e isso gera uma contabilidade muito maior não sei se vocês já ouviram falar disso de por exemplo você quer correr 10 quilômetros mas tem preguiça você vai na sua rede social e deixa isso aberto pras pessoas e fala porque você se compromete né antes isso te deixa mais propenso a cumprir sim até um dos gatilhos mentais que tem que é de comprometimento se você fala publicamente você é muito mais difícil de você quebrar o seu comprometimento ainda mais quando é público tem gente que vai além e ainda aposta dinheiro que vai manter a meta pra ter o hábito conseguir criar o hábito pra se forçar mais ainda a seguir é é isso mesmo e tem mais uma coisa que é também da recompensa sempre baseada em resultados sabe então sempre tentar recompensar as pessoas com bônus conforme o que entrega aí tem muito problema tipo tem o livro do Daniel Pink tipo acho que é o Drive eu esqueci como é o nome em português mas eu deixo o link aí que ele fala um pouco do problema também de você sempre recompensar com dinheiro né o Patrick comenta isso no livro que essa é uma abordagem um pouco perigosa porque tu pode gerar incentivos perversos sabe que as pessoas podem só fazer baseado no dinheiro e em momentos difíceis todo mundo desanima sabe então tu tem que ter motivação por diferentes aspectos não só o dinheiro mas também é um uma coisa que é também muito importante que ele fala no final do livro é que esse trabalho ele é feito com frequência sabe na historinha que ele conta no livro a CEO ela não só rodou isso uma vez e acabou ela foi fazendo algumas sessões e foi voltando porque mudança de comportamento mudança de hábito não é uma coisa que você vai ler esse livro e acabou é você tentar descobrir o que acontece com o teu time trabalhar nisso de alguma forma com os exercícios que ele falou aqui ou até procurar outros e tentar continuar observando porque de tempos e tempos algumas coisas vão piorar e isso é natural nós somos seres humanos e no livro o Patrick também deixa uma avaliaçãozinha que você consegue fazer onde tem 15 perguntas e todo mundo vai responder dando uma nota tipo de 1 a 3 é coisa como os membros da equipe admitem abertamente sua fraqueza e seus erros você daria a cada um deles uma nota de 1 a 3 pode fazer até anonimamente e depois você vai contar os pontos e vai descobrir qual o estado que você está das funções e aí você pode depois trabalhar nisso usando o próprio livro legal galera esse é mais um livro 5 desafios das equipes novamente falta de confiança medo de conflito falta de comprometimento evitar responsabilizar os outros e falta de atenção para os resultados cara que irado e dá para ver esse livro se eu for resumir em uma ou duas palavras é transparência e confiança porque todas essas disfunções se você tiver confiança e transparência você consegue resolver tanto na hora de expor as suas fraquezas seus problemas na hora dos seus pares também fazerem o mesmo na hora de ver resultado de poder colher os frutos do resultado muito bom e é um convite também para quem está ouvindo a gente a ser transparente não ter medo de ir lá no pencast oficial e comentar qual dessas funções vocês veem no seu dia a dia o que vocês vão mudar dá o feedback para a gente que ajuda bastante fazer essa avaliação para saber o que a gente está fazendo bom o que a gente está fazendo que pode melhorar às vezes culpa do Gabriel Lima não vamos ter medo de responsabilizar ninguém aqui e é isso pencast oficial no Instagram no Twitter também segue a gente no YouTube no Spotify não esquece em todas as plataformas digitais e obrigado Gabriel por compartilhar com a gente esse livro e a gente se vê na próxima e assim eu acabo mais uma missão minha que eu já venho fazendo há 10 anos que é trazer um pouco de cultura para vocês dois fico muito feliz de compartilhar mais um livro e fico esperando aí vocês dois para ser um livro próximo então é isso pessoal cobrem Vinícius e o Gabriel Lima aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma